Fala pessoal, vou estar explicando aí como que a gente faz a programação na plaquinha da RCG, tá? A gente temos aqui em cima o CR e baixo o TAP, tá? Vocês podem ver aqui, ó, em cima, CR e baixo o TAP. Existem alguns modelos de controles que vai entrar aqui, outros não, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos ligar a energia aqui. Pronto, energizei a placa. Vamos começar por esse, ó, esse é o top. Esse ele vai entrar, tá? Esse é esse modelinho aqui, ó, top. Esse modelinho a gente vai segurar o botão e vamos apertar um, deixa eu virar aqui, fica mais fácil pra vocês verem aqui, ó. CR, seguro o botão apertado, aperto o CR. Apertei e piscou. Funcionou. Beleza? Vamos programar o outro botão. Então eu seguro apertado, dou um toque no CR e dou um toque pra apagar. Pronto. Beleza? Então, controlezinho top, tranquilo. Temos esse outro aqui, mesmo esquema. Segura apertado. A luzinha vai acender e piscar, a gente aperta aqui, segura ali, ó, e aperta pra apagar. Funcionando, ó. Motorzinho funcionando, beleza. Tá? Um lado e pro outro. Tá? Agora é o seguinte, ó. Garen. Também entra. Esse modelinho aqui, ó, Garen TX Neo. No final do vídeo, na descrição, eu vou deixar um link desses controles aqui, tá? Top. Pra quem precisar adquirir. Então vamos lá. Piscininho. Modelinho da piscininho. Ele não vai entrar. Tá? Mesmo procedimento, ó. A gente segura ele aqui, ó. Segura aqui. A luzinha tá piscando, ó. Se eu apertar lá, ó, ele não vai, ó. Ó. Ele não vai. Não entra, tá? Vamos no controle da PPA. Temos esse modelinho aqui, ó. Também não vai entrar na placa da RGC. RCG. Falei errado. Então vamos lá, ó. Tá vendo? Vamos ver se ele entra. Segura, apertado o botão. Então toque. Não vai. Muitos vão falar assim, ah, mas não é nesse estilo da rolling code, né? Rolling code. Vamos colocar a code line. Vamos segurar os dois botões. Vamos ver se na outra forma ele entra. Parou de piscar. Agora vocês percebam que quando eu dou um toque, a luzinha fica fixa. Vamos ver. A gente mudando o estilo de programação aqui do controle. De rolling code pra code line. A mesma coisa. A gente segura, apertado. Dá um toque. PPA também não entra. Tá? Então, na realidade, apenas... Esses modelos, ó. São poucos no mercado, né? Mas tem que ser os modelos específicos aí. Tá? No final do vídeo eu vou deixar a descrição desse controle. Que é o controle que eu mais vendo. O melhor controle que tem aí no mercado. Entra praticamente todos. Menos na piscininha, né? Não entra na placa da piscininha. Mas é um controle muito bom. Vou deixar no final do vídeo uma descrição do mercado livre. Pra quem precisar adquirir, tá? Ah, vamos apagar a memória. Tá vendo? Vou ensinar vocês a apagarem a memória. A gente vai desligar a energia. Vou desligar a energia, tá? Desliga a energia do portão. Ah, como que apaga a memória, ó? Vou ligar a energia. Opa, vou deixar desligado. Eu seguro o botão. O CR aqui, ó. Seguro o CR pressionado. E liga a energia. Continuo segurando, ó. Dá alguns segundinhos e ele piscou. Beleza, apagou a memória. Ó. Os controles que eu havia programado. Apagou. Tá? Ah, vamos apagar a memória da placa. Tal. Então, é isso aí, ó. Vamos programar de novo. A gente segura o botão. Dá um toque no CR. E dá um toque pra apagar. Beleza. Beleza? Acho que deu pra ficar bem claro aí. Eu vou estar mandando pra um parceiro nosso aí. E pra quem precisar aí também. Fácil. Programação da placa RCG. Fechou? Valeu. Até o próximo vídeo aí. Quem gostou, dá um like. Quem não foi inscrito no canal, se inscreva aí. Fechou? Valeu. Tchau, tchau. Vero, né? Vero, né?